Muitas mudanças no Fluminense para essa final contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Talvez mudanças dentro de campo, isso pode acontecer, mas não é desse caso que eu vou falar não. É uma mudança de visão e de postura que talvez esteja vindo até muito tarde. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tripulou, vou falar desse assunto aqui e de outros também aqui neste vídeo. Então você deixa o like aí embaixo se gostar, se inscreve aqui no canal. A gente abre falando até de uma notícia que foi divulgada durante essa quinta-feira pelo repórter Paulo Brito, que hoje não está em mais nenhum veículo, em que ele intitulou ali no seu perfil uma publicação de calote no Itaboraí, afirmando que o Fluminense já informou a Profute, o Itaboraí Profute, de quem o Fluminense contratou o jogador. No início do ano, o Lelê estava no ano passado emprestado, o Fluminense efetivou ali a opção de compra e o Fluminense acumula ali uma dívida de 3,2 milhões de reais e avisou que não tem como pagar pelo Lelê. E aí, enfim, ele diz na publicação dele também de que existe um risco de transfer ban, que é o banimento de transferências que a FIFA impõe, que o clube não pode registrar novos jogadores por conta dessa falta de pagamento de acordo. O Fluminense só teria pago uma parcela de maneira parcial e, enfim, acumula ainda essa dívida, mais os juros, a situação de tentativa de renegociação, enfim, e que está tudo bem complicado na Comissão Nacional de Resolução de Disputas, que é a Câmara Nacional, na verdade, de Resolução de Disputas, que é onde se resolve esse tipo de coisa. Eu, dando minha opinião, estou tentando apurar algumas coisas sobre esse caso, mas ainda não cheguei em nada com confirmação para publicar, mas acho que tem dois fatores aí que me chamam um pouco a atenção em relação a essa situação. Acho que a primeira delas é a mais óbvia de quando você olha e você pensa, e eu mesmo venho falando aqui desde o ano passado, mesmo com aquela maravilha, Libertadores e até eu venho falando já sobre a questão financeira do Fluminense, de como o Fluminense estava gastando dinheiro que ele não recebia todo ano, estava gastando dinheiro da Liga, que era um adiantamento, estava gastando... Ah, arrecadação histórica da Libertadores. Não só, Libertadores gerou muito custo também. Título não dá muito dinheiro, porque ele dá muito custo para o clube. O que gerou muito dinheiro no ano passado foi o lançamento do adiantamento da Liga, que agora, inclusive, vai ter que devolver, deixar de receber uma parte, e vai ter que lançar lá no balanço como saída de dinheiro que nem entrou. Então, a gente deve ver um déficit bizarro nesse ano, assim como a gente viu um superávit bizarro no ano passado. A situação financeira do Fluminense não é boa. É óbvio que, em parcelas de 800, de 400 mil reais, isso é o valor de um salário de um jogador. Mas os salários, aparentemente, estão em dia. Então, o foco está nisso. Financeiramente, o Fluminense é um time que já vem problemático, e a atual gestão, apesar de controlada durante muito tempo, acho que perdeu bastante, é bom, de 2023 para cá. A segunda coisa que me chama a atenção também é o seguinte. Imaginando e sabendo que o Fluminense não está comentando esse tipo de coisa, eu imagino que o lado onde o Paulo Brito tenha se informado tenha sido justamente do lado do Itaboraí Profute, ou de quem fez a intermediação do negócio. Assim, analisando o mercado, como eu falei, eu não consegui apurar ainda sobre essa situação. Analisando o mercado, analisando como as coisas funcionam, acho que todo mundo sabe que o Fluminense já deveria ter pago, está atrasado, mas todo mundo meio que sabe que em dezembro o Fluminense recebe um bom dinheiro de cota de Brasileirão, etc., é onde vem a grana mais forte. Cobrar agora, no final de novembro, para jogar essa notícia de novo, etc., ou é de alguém que nunca fez negociação de futebol e que acha que se jogar pressão agora, vai receber agora, e com certeza não vai, vai receber só depois do Brasileirão mesmo, que é quando entra o dinheiro, ou então é alguém que só quer fazer pressão na mídia mesmo. Enfim, tá? Vamos aguardar. E só para fechar, acho pouquíssimo provável chance de transfer ban, tá? Porque gera um custo bizarro você ir até a corte arbitral para poder entrar na FIFA, é um custo de papelada e de advogados, etc., que para uma negociação de 3 milhões de reais nem compensa para o Profute ir lá ativar o Fluminense para o transfer ban. Essas negociações que vão para lá normalmente são de 10, 15, 20 milhões de reais ou até acima disso. Então acho pouco provável também. Vamos ver o desenrolar do caso. Outra notícia envolvendo o Fluminense, essa daí é... Enfim, vamos lá, tá? Parece que o Fluminense descobriu agora que está na reta final, né? Que, enfim, está perigando ser rebaixado e começou a tomar algumas decisões. A primeira delas, que foi publicada aqui no GE.globo, pela Bárbara, Gustavo e o Marcelo Neves, é de que o Fluminense vai antecipar a sua viagem para Curitiba, vai fazer um intensivão no sintético, no gramado sintético do Curitiba, antes do jogo-chave contra o Atlético Paranaense. Então o Fluminense vai não só viajar antes, como vai estar mais concentrado e etc., lá na capital paranaense. O Fluminense estava programado para viajar no sábado à tarde. E aí, com isso, o Fluminense vai viajar na sexta, tem treino de manhã, possivelmente vai viajar na sexta à tarde também. E está programando um treino no sábado, no gramado sintético do Curitiba. Existe uma regra no Campeonato Brasileiro, que foi uma regra aprovada para poder aceitar gramados sintéticos, para diminuir ali o efeito do gramado sintético, que, por exemplo, se um time vier ao Rio de Janeiro para treinar, Fortaleza vai enfrentar o Fluminense, e pedir para treinar um dia antes no Maracanã, o Fluminense não é obrigado a aceitar. Só que em gramados que são sintéticos, se o Fluminense vai jogar contra o Atlético Paranense, contra o Palmeiras ou contra o Botafogo, e quiser fazer um treino num dia antes no gramado sintético do estádio, ele pode. Então o Fluminense poderia solicitar para treinar no sábado na Arena da Baixada. Qual que é a questão? A questão é que o Fluminense, se treinar lá, o Atlético Paranense vai ver o treino. Vai ter gente do Atlético Paranense lá vendo os treinos do Fluminense no sábado. Então, por isso, preferiu fazer um acordo ali com o Curitiba para poder treinar no gramado sintético do Curitiba. O Fluminense até tem uma opção aqui no Rio de Janeiro mesmo. Xerém tem campo de gramado sintético, mas é um deslocamento muito grande lá na zona oeste do Rio de Janeiro até Duque de Caxias, enfim. Não faria muito sentido. Me parece que, como diz aqui a matéria, que existem dois motivos. Além dessa questão do gramado sintético, é isso daqui. Que esse é o principal motivo. Vou ler aqui o trechinho. A outra é que, após uma reunião entre a Comissão Técnica, jogadores e diretoria, chegou-se ao entendimento que a ida de forma antecipada já ambientaria a equipe para o jogo, que se desenha como um jogo-chave para a luta contra o rebaixamento. Para mim, esse aqui é o foco principal. Não no meu olhar, no meu olhar também, mas no olhar da Comissão Técnica, da diretoria e dos jogadores. E por isso, eu comecei aqui fazendo essa brincadeira, falando, nossa, acho que agora o Fluminense percebeu que está brigando para não cair, que está em uma situação muito complicada, e vai começar a tomar medidas para tentar minimizar ou maximizar os efeitos dessa reta final. Tratar como final, efetivamente. Muda a logística, vai antes, todo mundo concentrado. Vale lembrar, o Fluminense fez uma vez isso no ano, efetivamente, de fazer uma alteração de logística quando concentrou antes do Clássico contra o Vasco, e venceu aquele jogo por 2x1. Por mais que tenha sido uma noite de bagunça, de John Kennedy, Arthur, Caon Elias, e... caramba, sumiu quem era o outro, rapaz. Alexander. Caraca, demorei a lembrar. Apesar de ter sido aquela noite, daquela baderna lá dos quatro, gerou um resultado. O Fluminense só faz essa logística de viajar dois dias antes do jogo quando é jogo de libertadores fora do Brasil. E aí, normalmente, ele ia dois dias porque as viagens são maiores. No caso do Atlético Paranense, isso já me parece um efeito e, assim, dos jogadores como todo, acho difícil que tenha vindo. Talvez de um ou dois ali de liderança. Tá? Me parece muito mais uma coisa da comissão técnica. Também não vejo isso partindo da diretoria do Fluminense. Assim como uma coisa que vocês não ficam sabendo, né, não percebem tanto, mas que a gente da imprensa percebe muito, o Fluminense não publicou nenhuma foto de treinamento após o empate contra o Criciúma. Vocês podem ver aqui, isso aqui é uma rede social chamada Flick, em que o Fluminense e vários clubes usam para poder divulgar fotos, né, para que a imprensa possa utilizar e tal. E aí vocês estão vendo aqui que todo treino do Fluminense tinha fotos, ó. Treino do dia 21 do 11. Isso sempre teve, tá? Sempre teve. Fotos do treino e tal, papapá, papapá. Vem o jogo contra o Criciúma no dia 26 e a partir daqui não tem mais nenhuma foto de treino sendo que o Fluminense treinou no dia 27 e o Fluminense treinou também no dia 28 assim como vai treinar no dia 29. Nenhuma foto foi publicada. Eu não tenho a informação exata se isso foi de fato uma ordem do Mano Menezes. O que a gente sabe já por várias apurações é que o Mano Menezes tem preservado 100% das pessoas que veem treinamento. Então assim se o roupeiro que não vai ter nada o que fazer na hora do treino relacionado ao treino ele não vai poder ver o treino. Ninguém pode ver o treino no CT. Por isso, inclusive é um dos motivos que não se tem vazado qualquer escalação. Há um pacto ali dentro do clube instituído até pelo Mano Menezes para que se blinde tudo. Há também a possibilidade de isso ser da diretoria da mídia mas volto a colocar esse ponto. Me parece que as fotos do treino estavam começando a virar pauta fulano treinou fulano não treinou e etc. Informações que às vezes o clube queria esconder dos adversários acabava ficando revelado por conta de fotos de treinamento. Então me parece que tesouraram nessa reta final. A dúvida é isso volta a ser publicado essas fotos de treino. Fica aí a dúvida porque é algo que sempre foi publicado há mais de uns oito anos que publicam as fotos dos treinos desde que a imprensa parou de cobrir o treino diretamente quando era em Laranjeiras no CT ficou mais isolado. Me parece que acordaram para a vida. E aí dentro disso fica a dúvida. Vem mudança na escalação porque uma mudança toda de comportamento entendendo que são os últimos dez doze dias de Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. Vai ter alguma mudança efetiva também na escalação? Aí vamos ver. Enfim, a gente vai para Curitiba no sábado. O meu voo inclusive era no horário que eu pegava a chegada do Fluminense. vou ver se consigo alterar para um pouco mais cedo ainda no sábado. Vamos ver se de fato a gente consegue chegar lá. Não vamos estar lá na sexta mas a gente chega lá para fazer aquela cobertura desse jogo importantíssimo entre Fluminense e Atlético Paranense e Fluminense lá na Liga Arena. Bem, a gente já fala obviamente de 2025 e tem um jogador no Fluminense não sei se vocês conhecem chamado David Teranj. Não sei se vocês estão ligados e tal mas enfim já faz um tempinho que ele não joga mas o Teranj ele foi pauta de um programa na verdade de duas entrevistas de um candidato a vice-presidente do Nacional do Uruguai e mais do que o David Teranj o David Teranj é o que mais nos importa nesse momento. Felipe Melo e Marcelo também foram tema. Eu vou botar aqui esse Flávio Pertman ou Pertman não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele são duas entrevistas dele que eu parei para ver tudo olha a maluquice ele é candidato na chapa numa das chapas a presidência do Nacional a candidata vice ele é o vice-presidente da chapa e ele foi empresário do Teranj durante muito tempo vamos ver o que ele falou tem legenda aquelas legendas automáticas se eu ver que há necessidade eu traduzo alguma coisa. se não tuviera tão grande me encantaria haver traído um ano Felipe Melo ele diz que se ele já gostaria de te levar para ter Felipe Melo por um ano olha a cara do entrevistador duas coisas que vão ser bons nesse vídeo as caras dos entrevistadores deixa eu até botar essa aqui para baixo deixa eu vir aqui para baixo para poder pegar as reações do malandro ali olha a cara de todo mundo quando ele fala do Felipe Melo que ele gostaria de levar e aí só para deixar claro ele fala que por todo o combo porque o Felipe Melo tem um histórico bizarro de confusão com o River Plate que não tem nada a ver mas enfim e com o Penharol então o Felipe Melo eu acho que caberia muito um ano de Felipe Melo no Nacional no Uruguai ou no Boca aí ele fala que outro dia falou com o Terãs e o entrevistador fala esse eu queria esse eu queria e aí o entrevistador pergunta David Terãs no Nacional e aí ele fala que é difícil depois a gente vai ver numa outra entrevista se é difícil aí e aí pergunta se é torcedor do Nacional ele fala que não que é torcedor do Danúbio o Terãs e aí ele conta uma história e tal mas vamos para outra entrevista essa daqui ele fala de Marcelo também não tenho confirmado nada eu trabalho todo trabalho jogadores que creo que são possíveis trabalho utopias digo tenho um jogador que creo que pode ter um 5% de chance de venir pero te lo digo porque não não lo dije todavía pero que este é uma utopia pero é um 5% me contestou vino se está tomando um um tempo para ver que vai ser ele de su vida deportiva me contestou bárbaro e é Marcelo e é Marcelo ele de su vida a cara do malandro quando ele fala de Marcelo é muito bom porque o o Pacman ali está falando que é é uma utopia é um cara que tem 5% de chance de ir etc mas que ele conversou que é Marcelo a Madrid ou seja me lo contactou me lo contactou David Dereza ele até se confunde na hora de falar lateral direito ele está na etapa lateral esquerdo estuvo no Fluminense foi campeão de la Copa Libertadores do ano passado e agora não renueva creo que no fim de ano com o Fluminense já está livre já se divulgou ele já se divulgou porque tuvo problemas com o técnico ele já se divulgou ou seja está bem informado ele diz inclusive depois que falou com Marcelo que teve problemas com o técnico e rescindiu não rescindiu efetivamente ainda ele ainda tem contrato com o Fluminense então eu lhe pergunte a David Terence viste que ele fala muito com o Terence e aí é onde vem a minha esperança do Terence ir para o Nacional e não vem Terence o Terence tem muita moral no Uruguai muita moral e essa é difícil essa é difícil mas é a mesma coisa é difícil mas eu não descarto mas o problema do Terence é muito mais pela relação dele com o Penharol Terence jogou no Penharol por dois anos o filho dele é meio filho do ganso lá em relação ao Penharol tipo assim é muito Penharol o bolo do Penharol e etc então tem essa dificuldade ali Penharol já fez muito bem o trabalho há muito tempo que lindo Batacaso seria seria um chapéu maneiro do Penharol seria lindo mas por agora não quero colocar o compromisso se fala de Marcelo foi uma charla tu viste uma charla sim sim tenho a resposta dele e tudo le agradeci muito ainda lhe disse perguntar a Felipe Melo o que é Nacional porque Felipe Melo Felipe Melo ele fala para me perguntar o Felipe Melo o que é o Nacional porque o Felipe Melo odeia o Penharol e exalta o Nacional Melo me hubiera encantado poder traerlo já está veterano e tem 4x2 4x2 não me disse Terence vá volando me disse o Terence falou está o Terence o Terence falou que se levasse Felipe Melo Felipe Melo está voando mas ele tem 4x2 não pode Marcelo é um 5% é um 5% é uma utopia é uma utopia mas é isso que a gente tem que fazer tem que fazer eu o que digo vou fazendo amanhã se dá Marcelo não vai vir por plata ou seja digo este digo me parece pero se amanhã tivéssemos a opção estou atrás de um jogador também muito importante que também está no Brasil ele não fala quem é enfim eu acho que a gente pode essa é uma curiosidade esse fato aí mas eu trago aqui para a gente refletir só sobre duas coisinhas rápidas porque o vídeo já ficou muito maior do que eu gostaria que ficasse primeiro mostra o tamanho do Marcelo mas a forma como ele sai enfim viabiliza qualquer reavaliação mas principalmente mostra sobre o Terães que há uma possibilidade o Terães ele é muito é inexplicável o Terães não estar jogando no Fluminense não ter jogado até que alguém explique e alguém precisa explicar enfim são decisões dos treinadores os treinadores nunca falam abertamente sobre isso enfim eu não tenho ido para as coletivas no Maracanã porque é o calão que vai a gente só pode mandar um às vezes dois por causa do Rafael mas fora de casa normalmente os jogos fora de casa têm sido tão caóticos que eu não consigo fazer pergunta que não seja alguma coisa diretamente sobre o jogo mas talvez nesse domingo eu aproveite vou fazer duas em uma para tentar tirar duas respostas do Mano Menezes porque não dá para entender como um jogador que custou esse dinheiro todo que tem um histórico até bom de futebol não tenha jogado um minuto sequer com o Mano Menezes e com o Diniz tenha sido banco o tempo inteiro enfim e que pode ser que saia no final do ano com a gente entubando um prejuízo de 14 milhões de reais já por outro lado a outra coisa só que a gente fica para refletir é o seguinte o presidente do Nacional do Uruguai que nessa mesma entrevista ele fala que ser campeão da Libertadores não tem a menor chance que hoje o Nacional é um time de oitavas de final de Libertadores no máximo e que enfim tem toda uma questão de custo sobre futebol uruguai ou seja dá uma rebaixada legal ali no que é o nível do Nacional e diz que não pode ter jogadores de 42 anos que não é para ter jogador que não é para levar jogador também assim final de carreira e etc, etc, etc até eles tem essa consciência e a gente se não tivesse o Mano Menezes a confusão que o Thiago Silva era capaz de a gente renovar com o Felipe Mello enfim tá deixa o like aqui embaixo se inscreve aqui no canal tamo junto até a próxima valeu tchau